Ser um bom deputado não é apenas trazer recursos para os municípios que representa. Um bom deputado, além de recursos, antes de tudo deve votar com responsabilidade, sempre defendendo os interesses da população. Acompanhe a atuação de seus representantes e venha conosco, participe, filia-se ao PPS. Filia-se ao PPS. Aqui a política é feita do jeito certo, para o bem de todos. Filia-se ao PPS.